E uma farmácia do Jardim Planalto de Arassatuba foi alvo de bandidos ontem à noite. A ação foi flagrada pelas câmeras do estabelecimento. Dá uma olhada nas imagens. Os bandidos chegam em uma moto e o de camisa listrada entra na farmácia. Ele está armado com um revólver e não se intimida com a quantidade de funcionários e clientes dentro do estabelecimento. Tem até criança. O criminoso leva uma das funcionárias e a filha dela para os fundos e depois volta para o caixa. Apontando a arma para o atendente, o assaltante leva todo o dinheiro da gaveta, cerca de 200 reais. Em seguida, ele e o outro suspeito fogem. Por enquanto, nenhum deles foi localizado pela polícia.